Vamos agora acompanhar aquilo que foi destaque no Brasil e também em todo o mundo. Um relatório do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostra que o desmatamento da Amazônia caiu 61% em janeiro, primeiro mês do governo do presidente Lula, em comparação com o mesmo período em 2022. O resgate da pauta ambiental é uma das principais promessas do petista, que assumiu o cargo pela terceira vez no início do ano. Hoje, em mais uma viagem internacional, o presidente Lula chegou aos Estados Unidos. Ele vai se reunir com o presidente Joe Biden e com lideranças democratas e sindicais a partir da noite de hoje. Equipes de emergência alemã se esgataram hoje na cidade turca de Kirikã, uma mulher de 40 anos que passou mais de 100 horas sob os escombros de uma casa que desabou no terremoto de segunda-feira. Ela está em condição estável e foi atendida imediatamente pela equipe médica. Os socorristas explicaram que conseguiram fornecer água em um suco de frutas à mulher através de um tubo. Mais de 22 mil pessoas morreram por conta do terremoto de 7,8 graus que atingiu a Síria e a Turquia. Autoridades estimam que o número de mortes deverá chegar a 180 mil.